Estudantes, docentes, seriorgiões e cientistas de computadores estiveram ao longo da semana a discutir técnicas inovadoras relacionadas com o cancro da mama. Os resultados foram apresentados hoje na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e incluem protótipos que permitem, por exemplo, simular o resultado estético dos tratamentos ou a reconstrução 3D da mama da mulher. O PICTURE é um sistema inovador que permite a reconstrução 3D da mama da mulher a partir de várias vistas da paciente. No caso de uma senhora que está no processo inicial do cancro da mama, foi diagnosticado e tentar melhorar o diálogo com o médico, fornecendo ferramentas para o médico poder melhor explicar o resultado final do tratamento que ela vai seguir. Criando simulações realistas em que a pessoa possa ver as alterações possíveis que vão acontecer nas mamas das senhoras, com visualização de alterações de forma, cor, cicatrizes. O MICAB-CAD, por sua vez, consegue, através de um sistema de detecção, ajudar o médico a perceber quais as potenciais zonas com desenvolvimento de tumor mamário. As mulheres fazem uma mamografia, por exemplo, e depois o médico terá que analisar a imagem. Portanto, estas microcalcificações são muito difíceis de detectar, são extremamente pequeninas. Portanto, a ideia é criar um sistema em que faça as zonas quadradas, à volta das zonas suspeitas, que assim o médico terá uma facilidade em... As pacientes chegaram às zonas suspeitas? Sim, sim, às zonas suspeitas. São dois dos protótipos desenvolvidos pelos participantes da MEP-Brest Summer School, organizada pela primeira vez no Inesc-Tec da Faculdade de Engenharia do Porto, e focada nos métodos computacionais, enquanto suporte para a resolução de problemas clínicos na área da cirurgia. No fundo, são várias tecnologias de vários locais, de vários investigadores, que no fundo estão no topo da sua investigação. E a ideia foi trazer essas pessoas para estarem todas juntas, de forma a criar um ambiente de investigação, de forma a que a gente possa ver os resultados desses investigadores. Investigadores que não são só portugueses? Exatamente, temos investigadores de várias partes do mundo, desde a Inglaterra, da Alemanha, da Holanda. O importante contributo que possam trazer para a ciência e para a medicina, estes protótipos têm como objetivo ajudar as mulheres, que são, acima de tudo, as que continuam em maior número a sofrer com o cancro da mama. Tudo o que nós tentamos fazer é sempre direcionado para as pacientes. As pacientes sofrem muito quando têm cancro da mama, e o que a gente tenta fazer é criar ferramentas que, de certa forma, ajudem a que elas entendam melhor tudo isto que anda à volta. São loculões que ainda existem, porque não existem ferramentas, de uma forma específica, para uma determinada paciente. Mostra geralmente estes tipos de tecnologias são genéricas e não com os dados específicos de cada uma das pacientes. Dois dos protótipos resultam de projetos europeus, dedicados ao estudo do cancro da mama, e foram financiados pelo 7º Programa Quadro da União Europeia. Um deles, o PICTURE, ficará concluído em janeiro de 2016 e conta com a participação dos centros académicos e clínicos da Holanda, Alemanha e Reino Unido.